Sejam bem-vindos a mais um pay-per-view deste... O que é que ias dizer pá? Ias dizer o nome... Então vá diz lá... Fala e depois eu começo... Oh pay-per-view, Money... Night... In... Bank... Raw... Bem-vindos a Money the Bank Pay-per-view aqui especial de domingo... Às 8 da noite, como é evidente... Temos aqui então para este combate... Que é mais um combate de Cruiserweights... 6 men over the top rope... 3 da SmackDown, 3 da Roy... Diamond Dolls Page... Neste caso mais da WCW... E temos algumas surpresas também pelo caminho... E por último no Main Event vamos ter... O Money in the Bank Match... Basicamente quem ganhar o Money in the Bank... Tem uma pasta onde pode cobrar... Qualquer título... É qualquer título... Mas regras dá sempre os mundiais... Neste caso o The SmackDown on the Raw... Em qualquer altura do ano... E em qualquer altura... Pronto... O campeão estar no chão ou algo do género... Pode cobrá-lo em qualquer momento... Acho que se for um da minha... Pronto... Da Raw a ganhar... Acho que vai... Vai pedir para ganhar o título das Divas... Acho que foi... Era engraçado... Então bora lá começar... Não aconteceu uma cena assim parecida... Que alguém foi roubar o título das Divas... E depois foi dar à gaja que ele gostava... Para uma cena assim... Não... No Money in the Bank nunca... Acho que já aconteceu... No Money in the Bank nunca... Garante... Garante-te... Que eu sei quase todos de cor... Que não houveram assim tantos, tantos, tantos... Não estou a dizer o evento em si... Mas quem ficou com a pasta... Não... Nunca ninguém... Te ganhou o Money in the Bank... Para ser... Jurei-tings... Taisen Kid... Coitado... Coitado... Coitado Kid... Olha o teu amigo Shinoka... O que eu quero dizer? No Money in the Bank... É... É... É da entrada, Amaro... Tá visto? Pronto, tinha de ter uma decoração daquelas Shinokas... Atrás... Não é? Mais clichê impossível... Tóquio, Japão! É do teu país. Também que o Dani é mesmo japonês. DDP! Jersey Shore. Está a ver? Olha aí pelo vídeo. Acho que ele é muito gordo. Está maluco. DDP! Nem está a usar a música mesmo dele. A música mesmo dele é que era fixe. It's me! It's me! It's DDP! Era assim. Caralho! Aquilo não vai usar. Era mesmo fixe. Existe mesmo na decoração real. Eu sei, eu sei. Era mesmo fixe que a gente pudesse usar. Que puta de tamanho. Estás a gozar. A gente não pode ir lá para cima? Acho que não. Aquilo é o cenário. E está numa parte inacessível. Que é depois da rampa. Exato. Está depois da rampa. Isto é o teu amigo Finn Balor, não é? Suponho que sim. Vamos ver. Estamos a filmar o chão. É capaz de ser ele sim. Boogie Man. E agora era de repente o Boogie Man. Era fixe. Não, não é. É o irmão mais novo. É o filho do Boogie Man. Bugou-se todo. Ah, isto agora é o meu amigo. Dei-lhe mais uma oportunidade. Finalmente. Olha lá. Está um escadote ali. Onde? Na rampa. Está um escadote grande na rampa. Mas eu acho que ali é inacessível. Man, não é. Mas é que ele não dá para pegar? Estás maluco? É que ele não dá para pegar? Dá para subir. Não, meu. Achas? Então também dá para subir a carrinha. É tudo cenário. É tudo cenário, meu. É que ele não dá para fazer nada. Um dia, um dia, um dia. O que ias fazer ali? Um dia. Atiraste lá em cima. Partias todo. Está mal o fogo. É muito fixe. É podre. Dovesias, claro. Vamos lá. Mais um das SmackDown a ganhar. Como sempre. Meus Cruzeways. Não parece. Ah, o que é que fiz? Cliquei no meu. Faz bola. Ok. Ah. Gostei em Clayboy da vez. No caso, faz só cancelar. Chega na bola. 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 Eu acho que ele não é coisa. Porque ele é muito maior que os outros. É. Tem muito a ver. Tem. É a altura... O... O... Dovesigoro também tem muito mais massa que os outros. Se calhar até tem mais corpo do que o DDP. É mais baixo. Isso. Não tem nada a ver. Perna bem fininha do DDP. Fora que o valor dele é só 81. Sim. Não estou falando. Temos a verota. Não é fácil. Temos só de peso. Isso o DDP ganha. Já vou ouvir Dani. Ah, não é. 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 Ah. Ah, ah. Talvez os meus abaterem uns nos outros. Hmm. Monday Night Raw fazendo Monday Night Rawz isso. Então, olha ali o Dindy Brozo também. Ah, não está bem. Só o Dolph Ziggler e o... DDP é que estão ali mais ou menos. O teu amigo já se foi embora, o Tyson Kidd também está em vias, oh não, o Tyson Kidd aguenta só que atrás do teu. Dina Bros, vai fazer Dina Bros isso, olha o Dina Bros, ao menos já não foi o primeiro, como na última vez. Ele hoje tinha sido o primeiro, desta vez já não foi. Pumas foi o segundo, está a melhorar, pouco a pouco. Dina Bros, pouco a pouco, vai melhorando. Ele é um rapaz, é um lutador forte até, não sei porque é que passa tão mal. Aqui está a passar um bocado mal no SmackDown. É da roupa que ele veste. Vai comprar a roupa a Berskka. Até sendo que ele viu o Dolphsigol, não sei o que é que querem fazer aí. Deixa eu fazer a piada, Fogo. Ouviste? Ouvim, tão buraco. Ah ok. Vai comprar a roupa a Berskka por andar naquilo. Bem, vamos continuar. E agora estão ali o DDP, o... Fino de Bela. Fino de Bela. Ops, ah não foi eliminado porque não é cruziu. Fino de Bela. Um move out to the other. Isso é difícil de ver. Isso vai ser ruim, ele vai sair de fora. Ele vai sair de fora. Ele é resiliente. E um pouco de desespero aqui. Eu adoro, esta é uma boa batata de velho Fasen. Poder contra poder. Se ele lhe mantém esta altura, isto pode virar real maluco, real rápido. Tens que admitir que foi. É? Tens que admitir que foi. Está sendo que irá surpreender. Merda de calções que coltem, com o título do tag team, mwtfw. Oh... Ai 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 ai. E foi também. A Raw já foi. A Raw já foi. Tyson Kidd está-me a surpreender. Até gostava que ele ganhasse. E aqui está, Tyson Kidd ganhou. É bem, é bem, Mr. Kidd. O título não vai tão cedo para a Raw. Porque ele vai ter de ser defendido para o Tyson Kidd. Sempre é melhor que o Bo Dallas. Não é Dani? Está sendo guida a ganhar o combate finalmente. Está difícil. Nesta série pelo menos. Eu até cortei o gás dos cruzers. Não tem os cruzers que eu mais gosto. Que é Ray Mysterio, Paul London, Brian Kendrick. Não os tem. Já vazaram há muito tempo. Sim. Randy Orston contra Coffey Shiginton. Pelo Intercontinental, não é? Sim. Pelo Intercontinental Championship. Um other match. O Coffey chateou-se. Tentou ir agora para individual, não é? Possivelmente vai deixar o time. Por que? Por que isso? Porque ele está cansado de perder. Por que? Porque ele está perdendo. Mas ele não pode estar farto de perder porque a equipa só porque deu tipo 2 ou 3 vezes. Ele está cansado de cantar coisas no lado negro. No lado negro. Tem toda a escuridão em todo lugar. Mas ele continua com a música dos New Day. Man, é que ele é porcaria dele. Dá para subir, mano. Cala-te, não dá nada. Não, não dá nada. Loja só pelo Sprite. Não dá, né? Cargando-se. Não dá, Dani. Estás a gozar, achas mesmo. Tenho que garantir que não dá. A mim sabe. Tu és mau. A mim prevê futuro. Vou a Net ver. Está bem. Net arranja um bug qualquer. Ou um bug, ou um glitch, ou um mod. Acho que o jogo já saiu entretanto para o PC. Mas eu não ponho PC. Não tenho escuro. Não tenho escuro. Vamos ver. Estás a fazer pelo Coffey, não é? É relativo. Eu gosto de eles. Simplesmente fiz o combate. O Randy Orton veio da SmackDown para Raw. Em troca do Brock Lesnar. Eu sei. Não gosto do Brock com isso. E não dá a fazer nada com o Randy Orton. Ih, ganda cacetada. Quando ele ia ao Coffey. Mas já correu para ti. Mas não, ele é que é esperto. Não faz xerão como os outros. Coffey. 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 Está a deixar, está a deixar. Está a ser inteligente. Está. Não. Não foi. Pronto. Garei tarde, Coffey. Garei tarde, Coffey. Too late, já. Too late. Garei tarde. Bem, foi o combate Intercontinental Championship. Foi fast. Very fast. You still got it. True, true. Acho que é melhor ele ficar nas equipas. Oh, Dani. Também é o que eu estava a pensar, por acaso. Acho que é melhor. Pelo menos mais um bocadinho de tempo. Olha, só um replay e tudo, vê só. Acho que é melhor ele ficar nas equipas. Também era o que eu estava a pensar, por acaso. Acho que sim. Randy Orton manteve o título. Mais uma vez. Eu dei-lhe esta oportunidade de causar foi campeão do Intercontinental Championship. Várias vezes. Mas umas 4 vezes, por aí. Randy Orton mais uma vez. Já é a 2ª vez que defende o título. Yep. E não foram combates fáceis. Concesso. Em termos de lutadores não foram combates fáceis. Foi o Ray Bast e o Kofi Kingston. Next. Man, por favor, ponham a hashtag StopDyslexia, please. Single Steel Cage. Agora temos aqui o título de Kevin B. Owens. Que é o US Championship contra Cesaro. Que finalmente vai fazer o seu debut. Temos agora Kevin B. Owens a entrar. Vai lá pôr o cara a ser italiano com um gordo que parece um urso logo de pangaiola. Não, não. O italiano é só isso. É a mesma merda. Não, não é a mesma merda. Ele é tão gordo que nem consegue levar os cintos. A cintura. Só, 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 só. Mas é só o título de jogo, meu. Não é só mesmo a balança, não? WTF? Césaro. Respeita o Césaro. E o Kidd de Pumbit. Não é só não viram todos conformes agora. Não, isto era porque ele na altura fazia equipa com o Tyson Kidd. O Tyson Kidd tem um casaco desses meus compadre do Canadá e ele tem com o da Suíça. Eles chegaram a ser campeões do Tek Team, eu sei por isso que o Tyson Kidd ainda tem aquelas calções. Mas foram bastante tempo, por acaso tem uma equipa bem fixe. Está a ver ali? É, é, estou a ver. Kidd. É, temos junto. Temos de criar o Portugal Championship. Olha. Olha. Não, os dois. Só, só, só. Tem sempre grande e mais combinando. Todas as semanas. Portugal Championship em jogo. Não, mas é sério, tens de criar isso? Não. Sim. Nope. Pessoal, este é que... Se nós ficarmos aos 30 likes. Não confias no nosso trabalho? Não. Ah, bom. O trabalho não é nosso, é deles. Não, o nosso trabalho aqui no Youtube. Isso a gente faz. Chatup. Chatup. Está a ver cara, eu não vi o Youtube. Cesar tem bem-da pelos, mano. Eu também me mostro bem-da grandes. O que é que eu faço agora? Oi, 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 oi. Será que deve subir? Ai, oi, 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 oi. Não. Não vai gelado nenhum. Na Suíça o que já quer esburacar nas gaiolas. Tens a sentir para pisar. Vai-lhe pisar no joelho. É importante aqui. Oh, fuck you. Tens a ver minhas joelheiras, mano. É, de pensar com as joelhas. Ai, o caralho. Protegem de patadas. Bem, pessoal. Como vocês conseguem perceber, a gente está a gravar isto a uma hora. Estão quase 5 da manhã. Não, já são, já são 5 da manhã. Os comentários já se foram há muito tempo. Agora só há piadas, drogas. Nem é o que nos mete acordado agora. Ai, não é, guys? Ele também não pode. Eu parto-me bem. Ai. É com isto que o Bidowans vai ganhar o combate. Olha, rapaz, é também há pinfall aqui. Muito lento. Chó, chó, chó. Vou criar o verdadeiro Bidowans aí no jogo. E a música vai ser. Cabelinho na fera a comer. Era fixe, mano. E depois se tinha de haver alguma entrada que era tipo assim. Chó, 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 chó. Depois com o Maia por fora. Tem de haver. Tem de haver, já. A apontar. A apontar, de certeza que é. Ah, estás bem perto do microfone. Depois daqui ainda dá-vos uma caçada. Ah, bom, não avisou. Está a ganho. Vai Bidowans. Está a ganho. Vai Bidowans. Esta é que está a ganho. Eu estou torcendo pelo Bidowans só pela progressão dele. Nice. Mais pela progressão que este gajo promete. E com sorte isto até vai crescendo automaticamente os níveis. Hum, se calhar. Bidowans. Colocaste. Agora vamos para Raw outra vez. Achou? Uma ladder match. Deve ser o tag team, provavelmente. Vamos ver. Yep. Títulos de tag team. De Usos vs. Bisonos. Os not Usos. Vamos lá ver os Usos com os títulos. Pode ser a última vez. Onde é que são os títulos? Onde é que são os títulos? Ah, pois é a ladder. Pois. Mas a ladder não entrou com os títulos. Nunca vou os ver com os títulos. Só se perderem em A. Leather match não tem. Não quero saber, oh boi. Mas pode ganhar a ladder match. Temos agora... Team Bizonte. Show, 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 show. É o que eles estão a dizer, Dani. Prognósticos. Só no fim do jogo. Já não desiste há algum tempo. Já há umas semaninhas. Só no fim do escadote. Sim. Sim, sim. Sim, sim. Limsegit. Man, por favor. Dislexica, stop. Limsegit. Diz dislexica em vez de dislexia. Estás assim. Dislexico. Estás mais a apagar, oh caralho. E sabes quando é que começou a nossa brincadeira da dislexia? Foi no... BlackCospe. Foi com o BlackCospe. Com o início ficávamos todo fodido. Porque pensávamos que a gente estava a fazer. Eu não disse isso. Eu não disse isso. O Dani disse BlackCospe. A gente te fez, ué. E perdido aí, ficámos dislexicos. Mano, é só vez das minhas bestas a não fazer nenhum cu, foda-se. Pá, já tem a cu tão grande, meu. Queres o quê? Ha, 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 ha. Isso é feito seca, foda-se. Sabes porque é que também está seca a tua alma? Oh, que profundo. Sabes o que é que é profundo? Que cora da tua prima. Que combo, such a combo. Oh, foda-se, cabrão do Ken tinha a dar porrada no gancho. E logo os dois levantaram-se. Não vais ao lado nenhum. It shall not pass. É o que eu sou a dizer. What the fuck, estúpido. Olha o Khan. O que é isso? Só um pouco mais. Oh, shit. Tu, tu Harley. Tu Harley. O League's o poder é impedir o outro. Ah, que anda powerbomb. Ai. 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 Tá quase. Tá quase a sair. Ele tem vantagem. É um combate de escadote, eles tem vantagem. Os outros são muito alegres. Foda-se. Caralho. Foda-se. Será? Foda-se. Ah, foda-se. Ah, foda-se. Ah, largou. Não me esquece. Estou a hora disso. Vai largar agora. Vai rapa, vai rapa, vai rapa, vai rapa, vai rapa. Não é suficiente. Ai. Não, o Khan me puxou. Nem assim não era. Ninguém sabe. Não agora. E já ganharam. O Big Show desceu. Do ring. Ah não, subiu. O gajo não tem. Oh, foda-se. Tchau. Vai, usou-se. A completa dominação aqui. A completa dominação. Mas os dois a subir ainda. Foda-se-me de um ou outro. 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 Mano, cá que nem se faz aqui. Fico estúpido. Deixa-te ver que a burra aí está sempre lá dos meus. Tem que ser um bocadinho para o teu lado. Tem que ser um bocadinho para o teu lado também. Tem que ser um bocadinho para o teu lado também. Enfim. Vão perder os títulos de maneira estúpida. Não, ainda não consegue. Estão a combater melhor que os meus. É a química. Sim. E ele ainda está debaixo após esse movimento. Fizeram dois combates e dois vitórias. Desde que começámos esta série eles também estão invictos. Que tal como a tua equipa. Também com duas-duas. Pode ser que agora consigamos. Vamos ver. Só um dos meus subiu lá acima. Oxe, é onde ele se montou. F***. Tremou a terra. Ele está em grande problema. Oi. Ficou bugado. Ficou bugado. Ficou bugado. Ficou bugado. Estas físicas deste jogo estão espetaculares. Sempre estão melhores do que antes. Mas tem um bocadinho. Não deve ser um jogo nada fácil de criar. Também dá movimento. Cada vez o pessoal quer isso mais... Detalhado. Mais realista. Listo. Será que é agora? Será que é agora? Acho que sim. Ah não, o outro plantou-se? F***, está sempre um a levantar-se, mano. F***, são rígidos os gajos. Tem que ser, pá. São samuanos. Oh, s***. Sobe, 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 sobe. Ainda está aqui o terceiro. F***. Pá, salmon drop. No topo da escada. E aí acabou o combate. Vai, força. Acaba com isso. Acaba com isso. Não se buguem os dois. F***. 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 Não, ganharam, ganharam. E foi bem ganho. Sim, por acaso foi. Oh, será que não? Ganho, ganho. Nice. E bem ganho. Exato. Nani? GG. O Neto. GG. GG. GG o Neto. Easy. Não, quero ver aquele final. Nope. Por acaso acho que era aquele, f***-se. F***. 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 É combate de alturas eles são mais ágeis. Bem, estamos a surpreender. Aqui temos os nossos campeões de tag team ainda. E parece que fico com o mesmo pass back down, meu filho. Acho que vais ter de esperar algum tempo agora. Porque eles ainda vão ter que defender contra o Batista e o Ric Flair, mais uma vez. Porque eles têm direito à desforra. Por isso, o Danismo Fly tem que esperar algum tempo. Tinha que arranjar uma equipe acente, f***-se. É vida. Mas o Bico Fichou e o Kane ainda prometeram. Um combate aqui não. Tu é que me diste o combate? Tu é que me diste o combate? Não sei, eu sei. Eu sei, mas... O combate normal se cá não ganharam. Então... Next Master... Temos... Pelo título da WWE... Triple H contra Pedra Fria. Dani... Teu pai contra... O teu bisneto. O teu... O meu avô... O teu avô... Conseguiste que o Ryback perdesse o título? Sem lhe dar uma desforra? E tens aqui então Stone Cold... Contra o Triple H. Diz que é um combate bem interessante, Dani. É... Mais ou menos. Triple H. Tu és tu a promover-se os teus combates são espetaculares. Alguma rivalidade no meio disto tudo? Nada que eu me lembre agora. Não. Nada? Não. Só pelo título? Ok. Foi um combate do Stone Cold antes. Podes ver quem é que disputava o título. Os três estavam de fora. Ele era um deles. Foi o que ganhou. E a Triple H é o campeão legítimo. Não fez... Não fez... Por menos por mercer. A arbitragem foi boa. Claro. E justa. Vindo quem veio. Não percam no último SmackDown, se quiserem ver pormenores. Tem a playlist. Ai, o caralho. Epai, a última SmackDown foi mesmo potente. É que tens que admitir, apesar de ser a Raw, tens que admitir que a SmackDown foi potente a última. Sim, claro. Também. Também lá teve a Raw enfiada. E de maneira como as coisas foram combinadas. Uma SmackDown super imprevisível. Foi uma semana de plot twist o caralho entre a Raw e a SmackDown por acaso. Já a Raw também foi assim um bocado. Caralho. Sim, teve plot twist, teve só um. A Smack teve dois ou três logo. Sim. Eu só estou à espera de... Para acabar bem a minha noite e a ver que Chris Jericho ganhou o título. Noites por todas. Vamos lá ver como é que corre. É um I Quit Match. Será que há... 30 mil... Linésima vez ele ganha? O Jericho fez o mais difícil. Foi ganhar o Stone Cold e o The Rock na mesma noite. E não ganhar a porcaria do Edge, meu. O Edge também já não ganhou o Stone Cold e o The Rock. Não sei, mas na mesma noite não. Mas acho que não. Ai, vai lá buscar os carotos. Querem ver a ação. Cueca contra cueca. Ganha a cueca. Qual delas? É um mistério. Será que é aquela que tem os olhos fedidos? Ou é aquela que tem os dois joelhos fedidos? Var a ser... E ele gagou de conectar nada disso depois. Mano, foi muito bem. O que é que foi... Nem foi close line. Nem foi chante até. Foi mistura. Chante-a-line. Hahaha. Selep-line. Nem se dizia close-line. Clot-line. Jardinha no rosto. Ai. Trapalete a agarrar. E aqui a grande jajão, Stone Cold E a do rap é este A risada que foi Triple H, muito bem E a Fogo, estou a ver os velhotes a não fazerem nada Fogo, Stone Cold e o The Rock Herschel Hemsley O que foi? Eu pensava que falavas japonês Eu só disse o nome dele Eu pensava que falavas japonês Herschel Hemsley Herschel Hemsley Herschel Hemsley Herschel Hemsley Herschel Hemsley Estás a torcer por quem? É muito relativo É de relativo quem é que é esse? Herschel 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 A Cis sjel Herschel 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 a Herschel Para que a Triple H? Não suja o ringue Está a se achar um pingue? Vai haver mais combate Tens de dar trabalho Tem de se mudar a lona toda depois Pronto Está a falar do Chris Jericho Quem criou este combate foi o Chris Jericho Manda ainda bem E aqui está Triple haste Conseguiu de defender o Tito Triple haste todo Teu pai mais uma vez? Ele é o homem Ele é o homem Ele é o homem Pai e filho no poder do RAW Tem de ser Que é verdade Uma grande ditadura isso Tem de ser Fala ao gajo que É membro da D-Generation X Fala ao gajo que faz o que faz para tirar o T-Clawes Faz um Chris Jericho que não é meu pai É como se fosse É como se fosse É meu irmão Nota 6% realmente Fala-se Fala-se Se faça as vicas os nossos olhos estão mais chárdicos que a ver Fala-se Oh my god Um I quit match Com o titulo mundial Edges contra Chris Jericho Os nossos olhos são mais chárdicos que uma cuna de uma virgem Fala-se Olha que há virgens bem abertas Por isso é que eu estou a fazer isso? I quit match Bora lá Já conheci umas contas que ainda hoje não percebi se eram virgens Eu só tinha levado mesmo Um grande das porcas Mas elas diziam que eram virgens Ah elas diziam que sim Mas eu burro também não sou né Que entrava fácil? Com o problema que eu tenho entre as pernas Não Nunca Nunca Chicholinha entrava fácil Acho que meteu lá dentro Este Vais perder o titulo hoje Sabe que o twitter dele ainda funciona? Vais? Vais comentar o combate? Que eu vou ter de tratar de coisas Ai vais Ai não Não Vou ter de tratar de coisas Não Vais-te aguentar Não vou Isto é um combate Aguenta-te por isso Aguenta-te Não quero batotas Não quero batotas Eu fui fazer o número 1 Não fui fazer o número 2 O número 2 demora muito mais tempo Oh my god Bem pessoal Estou aqui sozinho Como sabem Eu não sei comentar nada de jeito Não é? O que é que eu posso fazer para vos entreter? Bem Vamos lá ver se Se ele vai chorar sem saber Não é? Quando voltar Porque Ya Se o Edge ganhar o gajo Vai Vai ficar Vai ficar na merda Vai 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 ficar na merda Vamos lá ver A ver se o load passa Que eu também quero ver o combate a começar E vamos lá ver Start E pá Um tenta dar um 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 Middle kick O outro vai logo com drop kick Vamos ver Ok Momento mudou para o Edge O Edge dá uma pisadella Lá E eles agarram-se E agarram-se E agarram-se outra vez No headlock E vai uma patada E um neck breaker Muito bem Edge a mostrar Que ainda é o campeão E está aqui para as curvas Ok Esquece Drop kick outra vez Do E outro drop kick Cris de Jara Quero mostrar que Que quer o título Oi Já já um dead slap Na perna Chapada Mudou Headlock Reverse Pimba Elbow Nas boca E ai E ai Tumba Um backbreaker Um back suplex Exato Enganei Me peço de culpa E o que é que veio Lá vem Um reverse Uma pisada Uma falha no murro nas costas Um reverse outra vez Uma pisadela E ai Pois Um neck breaker Exato Um neck breaker Será que vamos ver um lion's hole Não Batada no ar E um neckbreaker outra vez Está ok, estamos em sequência de neckbreakers Uma pisada no pé Pisou-lhe os dedinhos E... E depois E mais, mais Já, ao passo Ok, mais Oi, um DDT Muito bem jogado Isto o momento não está dividido Agora está mais inclinado Para o Jericho Ali com umas boas patadas A controlar o seu oponente Dá-lhe um... Oi, ele e os dropkicks Já não resultam O Coet já está a perceber o que é que ele vai fazer E vai atacar o braço A sério, até acho que quando eles atacam o braço Manda-lhe para o turnbuckle Manda-lhe para o outro, com mais força Vai fazer o que? Um shoulder block Que é um spear fraquito Três shoulder blocks Patadas Uma ajoelhada na boca E o que é que lá vem? Nada de mais para já E o outro neckbreaker Então, me parecem dois lutadores muito semelhantes Em termos de técnicas Diversos E outro neckbreaker Pronto, voltou Finalmente Já estava cansado de falar Hey, I'm back Fui tratar de cenas de general manager Papéis com assinaturas e etc O que é que está a dominar? Pá, estava renhido Mas agora está o Jericho por cima Ah, eu cheguei e pronto Fogo Digo que foi um trabalho difícil Mas é que isto é o risco nem o Pedro Simplesmente houve coisas, moldes Oi? Line, solte Que me atrasaram durante o caminho Moldes Líquidas Líquidas O que vai fazer? O que vai fazer? O que é que? Ah, eu quito Ah, ok, está a perguntar Ainda não Passe-lhe! 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 Eu por acaso lembrei mas fiquei naquela Parei por causa da barra Fiquei tipo a bugar, bue Que arrepio Fora deste quarto, a bue da frio Fonix Temos aqui dois pessoas também Máquinas a funcionar Temos aqui estes 3 elegados 60 fps, dois computadores a funcionar E as quatro playstation 4 e a nossa 3 que estamos a usar agora Os três plasmas Home cinema Home cinema, exatamente Eu disse dois PCs mas tenho dois PCs, só que só estão a funcionar Tem lá à tua frente Olha aí É o meu antigo E o que o Dani usou para gravar O que é que está com aquela placa gráfica Mãe Codebreaker Vai, quita, quita Vai ser campeão Quita, 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 por favor Ask ele! Ask ele! Ask ele! Oh, s*** Ask ele! Oh, yes! Oh, yes! Ask ele! Eu fui lá YES! Você é um perdedor! Você é um perdedor! Você é um perdedor! Perdedor! Bem, este combate foi só napebreakers! É um perdedor o Edge! Desistiu! Desistiu! Tadinho! Até tive pena do menino a ser destruído para o melhor lutador do mundo! Isto sim é o campeão para a SmackDown! Isto sim é o campeão para a SmackDown! Para isto! A grandeza! A honra! O triunfo aqui nesta imagem! É assim Dani! A robalheira é assim! Qual robalheira? Houve aqui robalheira neste combate? Neste não, mas houve nos outros! Que outros? Viremos essa peda para o outro lado! Estás essa peda muito virada para aqui para o meu gosto! Temos perna! Temos perna! É quem está mal do estomac não! Do intestino! Já me dói a cabeça! E temos aqui o combate de maneira bem que para finalizar! 3 da Raw! 3 da SmackDown! Brock Lesnar, Batista e Christian! E Roman Reigns! Daniel Ryan e Neville! Dani! Diz! Vamos ver! Só que só não quer ver os meus abater nos meus! Isto é de todos contra todos meu filho! É! Diz que sim! Mas é mesmo? É de todos da Raw contra todos da Raw! Fogo! A miss está caga! Temos aqui Brock Lesnar que andou as duas últimas semanas de aparecido! É! Por causa das luvas! Não consigo calçar das luvas! Vejo! Estava com trabalho! Estava com costura fora do sítio! Estava com as mãos enxadas! Auggles! Tanto de coisa... Vara lá! Estou confiante! Favorece muito o rapazito aqui! As luvas? Não! O tronco! É! Pois tens as pernas esquecidas! Um garuche parece um triângulo autêntico! Um cone! Um cone! Mr. Cone! Yes! Já se reformou! Ah pois é! Quero porquê? Então teve uma lesão, teve fora de um ano e não consegue recuperar. Uma lesão no pescoço. Sim... É! Daniel Brugnett! Deve ter quase o capar do Diamond Dallas Page. O campeão do Cruiserweight do mundo! Que reação do universo da WWE! Pelo menos por agora. Mas à partida, dizem que será para sempre. Aquelas lesões que um dia te esticas, podes mesmo deixar-te mexer ou algo do género. Como era o Edge. Na altura estava bom, mas... Tens um risco super elevado, se deres um mau jeito ou algo do género, ficares tipo cadeira de roda. Quando é pescoço? Acho feia a lutar. Tens um risco super elevado. Só que é aquelas lesões que na altura uma pessoa não liga muito, depois vai acumulando, acumulando, acumulando... Foi tipo o Edge. Quase à semelhança do Edge. Só que o Edge teve a lesão para aí sete anos antes de se formar. E a esfera é boa. Andava com um parafuso já, o que é, lá no pescoço. Estamos agora aqui atrás de... Botchista! Boas sem Rick Flair! Magalzãozinho do que mal acompanhado, não é, Donny? Exato! Coitado, passou mal! Passou mal! Pássou mal! Washington, D.C. WASHITAN DC E os seus oponentes, do novo capital de Marte Parece que está em câmera lenta, não é mesmo? Só se fosse a entrada antiga era assim Ainda mais que o John Morrison também conseguiu pô-lo em câmera lenta Indireto esse lugar, dá abuso Estive assim, 316 Marquei registrado, cabrão É o que aquilo? É uma cena de marca dele Mas nunca percebi bem porquê o 316 Bem, vamos lá Pay-per-view, este é o main event Vamos lá ver Bem, para já não está a acontecer o que eu respeitava que fosse a acontecer Ainda bem Queres que eu te diga uma coisa? Eu até quero que alguém no Raw ganhe Uai Porque assim o título do Jericho não fica em risco, diretamente Uai Mandei na back no Raw, título no Raw Ah, ok, eu aproveito a jogada Pronto, já começa Porque o Roman Reigns emergiu na audiência dos anos 2000 Que ele perdeu o pescoço Já é, não te preocupa, pelo que é ver muito, ficas protegido Vai ser campeão por muito, muito tempo Há ou nada Já tudo Pronto, estão 3 a Smacking Pay e o Renzo Tchau O Cristian deu para fazer maratonas O Renzo, o Cristian está a encerrar o Cristian Eles estão ali dentro da raça O Cristian é o mais inteligente ali no meio deles todos Oh, foda-se O Cristian é o veterano O Milo toma um grande miracle para voltar por isso Pois é, o mais veterano deles todos mesmo Não é isso Vai ser o ataque aqui Oh, cara Fica sobre uma boa Mas o Batista da cala os costos Meu Deus, não tem espaço para tantoar mais nada Olha o Neville Um salto, falhou Brock Lesnar O Brosk Sabes que o Brock é o primeiro líder do ginásio? Ele é uma grande pedra Mas o Reigns não estava só Oh, xing 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 Eles se tornaram uma força dominante em WWE E eles se tornaram sistematicamente E eles se tornaram os top superstores de WWE Leo Snoop Dogg é o nome dele Snoop Dogg Snoop Dogg Hervé Poison Oh, ele ainda está lá depois disso Balbo Assalto Balbo Assalto Balbo Assalto Isto é um Balbo Assalto O Heitor deu o nome ao Balbo Assalto 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 Roman Reigns contra Brock Lesnar Balbo Assalto Ali os dois Quem bate primeiro Balbo Assalto Lewat Balbo Assalto 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 Snoop Coi Balbo Assalto Ale bilfera Além disso valores Os plebos São boas, pá. E um muscador até foi lá para fora e tudo. São seis, meu. Já não há Shelton Benjamin. Bons tempos. Melhor atleta por todos. Olha, dois gajos em cima. Lá para fora não vai. Não vai, estava muito para lá. Se fosse deste lado, para cá, já dava. Ficava todo partido o Batista. É o Neville. Está longe, está afastado. Não faz isso, Brian. Trata-lá do teu pescoço para o seguro. Olha, está bem posto agora, os cadotes. Já fugiu para o laço. Cabrão da cadeira. Cabrão da cadeira. Neville diz, não me fiz esta merda. Isso é só para me sentar. Vou me sentar em cima dos cadotes. Não, Brian. Agora é que vai cá para fora. Se um deles faz, agora é que vai cá para fora. Agora é que vai cá para fora. Se fosse power bomb, não. Suplex e ia cá para fora. Meu Deus. Conseguiu o gol. Não foi um salto assim tão espetacular como eu estava a pensar, mas conseguiu. Claro. Oi. Christian sobe. Christian é o mais profissional. Olha o Batista, show. É que o Christian vai ganhar o One in the Bay. Vai lá. Vão lá. Vão lá. É isso, boa. Pá, electric chair. Foi o Brock. O Brock ainda não subiu uma única vez. Nem vai conseguir. Nem vai conseguir. Só uma pata do ganho. Tu? Não Neville? É Daniel Bryan. Oi, caiu. Não sobe-lhe acha merda. Neville também está aí para as curvas. Não, não. Já se foi o Christian. Pã. Ai. Este cara está alaixado. Caraca. Quantas é que ele fez? Quantas? O que? Quantas é que ele fez? Esta é a terceira. Não, não, não. Quantas é que ele fez? Na realidade não tinha ele feito não sei quantas. Ah, foi o German, seu Pai, esquece. Sim, sim. E foi o Sina 16. Conseguiu. Boa, é de mim. O gajo aguentou levantar o Sina 16 vezes. Como é que o Sina também aguentou levar o Sina 16 vezes? 16. Por mais teatro que seja. Caraca. Gosto das 16 vezes seguidas. Fez o tornado do gajo. O F5. Sim, o F5. F5. Fez no Neville. Ai, se o Roman Reigns manda um assalto, vai cá para fora agora. Não vem. O que é eu? Tem que ser suplex. Sim. Está tudo partido já. Caga. Está ali o Brock Lesnar a partilhar destruição. Não só. Não só. Só está a destruir. Só está a destruir. Só está a destruir a malta. É o que eu queria. Tinha fome de destruição. Bem, eu tenho 3 da... É por isso que você me bate isto lá. É isso que eu estava a dizer. Eu tenho 3 da rock cá dentro. E no entanto, não vai dar. Queres ver? O Brock Lesnar está-se mesmo a cagar, meu. É para isto. Ganhou o Daniel Bryan. E ganhou na realidade. Ganhou na realidade uma vez. O Brock Lesnar estava-se mesmo a cagar, meu. What the f5. Como é que acabaram os 4 deitados no chão? Sim. Então o Brock Lesnar estava a desfigurá-los todos, meu. Mas ele estava a desfigurá-los. Lá está. Não. Ele foi um a um desfigurar. E o Daniel Bryan a subir e o Brock Lesnar mesmo assim a desfigurar o outro. Mas o que é que se passou para ele acabar no chão também? Que eu não percebi. Ah, não. Acho que o Bryan caiu em cima dele. Ah, ok. Foi justo. Daniel Bryan. Justo mesmo só. Ah, aproveitou. Eu quero ver o que é que passou. Agora é o teu pai que tenho a cuidar-te. A qualquer momento... Ah, é um pouco em cima do gajo. A qualquer momento o teu pai... Tu acha que lhe pode acontecer? O que que tem? O título. O que? O que? Ou não? Vai estar a interdita a entrada de pessoas da Monday Night Raw na SmackDown. Não vai. Durante um tempo indeterminado. Não vai. Vai. Não vai. Vai. Não vai. 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 Mais um excelente pay-per-view. Espero que tenham gostado. Foi uma noite muito feliz para mim. Custom championship para mim. Royal Rumble no inicio. Battle Royal para mim. Chris Jericho ganhou os Hitler. Partem-se bem. E até a manhã no Monday Night Raw. Sejam de gravar. Até lá. A partida até a manhã. Tchau, tchau! Obrigado.